Eu vou contar uma historinha pra nós. Certa vez um jornalista estava visitando o hospício e chegando lá ele viu uma grande banheira. E ele ficou encucado com aquela grande banheira e perguntou pro diretor daquele hospício pra que serve aquela banheira. Aí o diretor do hospício disse pra nós fazermos um teste. Nós damos ao cliente três opções, ou ao futuro cliente três opções. Nós enchemos a banheira de água, nós perguntamos pra ele, você quer um balde? Você quer uma colher? Ou você quer um copo? Aí o jornalista foi e pensou e falou assim com o diretor dessa clínica, eu quero balde. O diretor da clínica foi e perguntou pra ele, o senhor quer uma vaga na clínica? Podemos marcar sua vaga? Podemos marcar a sua estadia aqui conosco? Porque uma pessoa normal pensaria em tirar a rolha da banheira pra água descer. E a moral da história é que a vida às vezes nos oferece mais opções do que nós vemos. Então presta atenção, porque às vezes a vida pode estar te oferecendo mais opções. E você tá concentrado em apenas algumas opções. Existe muito mais opções. O leque é mais extenso. Então, boa tarde pessoal, fica com Deus. A vida tem mais opções pra nos oferecer que nós entendemos ou compreendemos.